Se você tira esse, vai dar o outro. Como é, menina? Vai te tirar esse e colocar o outro em cima desse. Eu, pra mim, quando eu lhe conheci ela, que você não falava assim? Você me ia falar depois que você trabalhou assim. Já teve alguma tretinha entre as três? Não. Não teve, não foi? Graças a Deus. Ai, me dá. E que não tem? Não sei, tá? Vou falar. Vai, eu já tive. Não, eu fiquei chateada um dia aqui, daquele dia que mais depois eu entendi que era uma brincadeira, que a Deia falou assim, acho que vai ter um, mas que vai subir pra cabeça. Menina, foi o dia todo, essa menina, dizendo que eu tava falando por ela, que era com ela. Eu dificitei, não, me diga assim. Ela falou, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não sei, se você for sair daqui, ele preparou. Ah, é. Se um dia entrar na sua cabeça, e essa menina vai ser mandada embora, ela falece. Não, eu não acho, não, que a Adriana vai, que a Adriana vai, vai subir, não. Não, não. Não, 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 não. Quem subir pra cabeça dela, não eu fiz. Aí o que foi que você quase não dormiu, hein? Porque naquele dia que eu chamei o Lucas, aquele rapaz. Ah? Aí eu fiquei preocupada. Gente, Cassinha, do interior, do interior, do interior, do interior. E aí, ela sempre, até que o marido dela faz aquele rapaz lá de casa, entendeu? Aí o povo achou que... Ai, gente. Aí ficaram lá atacando, foi? Meninas, a unção ali, a unção, olha. Domingo, chega bem forte. Ah, foi mais... Ih... 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 Tem milho aí, hein? Não, aí fizeram milho pra seu esposo. Eu disse que ele é da casa dele, é lá. Daqui a duas ruas. Isso é pra compensar o tanto de comida que eu arrasei pra ele. Acho que não tá bonita. Foi o cara onde, hein? Foi almoçado. Ah, comer. Ainda chega com fome. Tá esperando o ônibus, é? Ó, ó quem vem aí, ó. O arco inimigo de vocês, ó. Ó. Esse gato faz terror aqui em casa. Ó, ele já conhece, bichando. Psss, ó. É a amiga de vocês. Ele passa bem debochado aí. É. Ó, ele já ia entrar. Wesley Francis, o nome dele. Aí vai rolar um pagodinho mesmo, né? Vai, olha aí. Mãe, tá carasso, churrasquinho. Bicho. Já tá começando. Mandei o projetor ficar pronto, já desceu. Então, só não sei como é que funciona, né? Tão não fazendo nada, né? Coisa chique aqui, ó. Tem que mexer em aplicativo. Ó, rolê. Vem cá. Gente, vocês tão casados mesmo, né? Vem pra... Tá bom, hein? Lá em cima. Tá dizendo aqui, ficou bebão naquele dia, não foi? Foi, uma bomba. Uma bomba. Ele fez isso, vomitou ou foi? Vomitou o quarto todinho. Ela falou que eu tava na banheira, pelado, e tudo vomitado, e ela entrou pra tentar limpar, sei lá alguma coisa, e eu, sai, 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 me entra no... Ei, mas você já tem visto ele daquele jeito? Nunca, primeira vez. Eu nunca vi também. Não. Cara, mas sabe o que? Sei lá, também tava cansado. Tava feliz também, com um monte de gente aqui. Vamos beber de novo hoje? Vamos agora. Já tô ficando tão... Eu tô bebendo muito. Vou pagar com isso? Vou ter... Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida. Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda. Amigo, você que exigiu o tamanho? De quê? De ginho, de madrinha. Ah, mas isso aqui é pra botar flor, isso é um jarro, pode botar em cima da mesa. O negócio gigante é esse? Gente... Lud, gostou da energia do lugar? Eu amei. Diga aí. Não, eu disse, não, vou voltar pra mim. Eu sou de energia, tu sabe, a gente é da Rio. Quando eu cheguei, eu falei, energia de quê, Jesus? Ei, você gostou? Eu disse a você. Adorei. Eu disse a você. Eu disse, vai sair de lá bebinho da última vez, entendeu? Hoje não vai ser um pouco de ferência? E vai ter um pagodinho aqui, você viu? A gente nem queria. Sim, você participou do The Mask Single. Sim. Foi pra final. Sim. Ficou em qual? Segundo lugar? Segundo lugar. Não vai pra programar mais nenhuma televisão. Marcos? Não vá. Não vai? Não vai? Não vai? Tipo, não vai pra competir. Não. Competir, mas não. Não. Não, competir não. Vai pra apresentar. Eu vou pra ganhar. Oh, vou pra apresentar. Sem apresentar. Gente, quem mandou aqui pra Lud, Nossa Senhora Aparecida, ela amou muito, viu? Olha que coisa mais linda. Tem um texto, Lud. Você percebeu? Nossa Senhora Aparecida, ó. Depois que me deu, Nossa Senhora Aparecida, aí seus amores foram nós e fizeram pra mim, ó. Olha. E tem de tudo, né, meninas? Eles inventam tudo, né? Hoje eu não sou braga, eu não sou besta. Vou falar da minha preguiça. Você vai com ela assim? Vou assim. Que massa. Olha aqui, Lud. Eu vou com a nossa senhora. Isso, leve mesmo. Padroeira do Brasil. Meu Deus, o pagode em São Paulo. O pagodinho em São Paulo. O pagode em São Paulo. O pagode em São Paulo. Se você não ficar comigo, eu fico. Esse eu vou te levar. Solidão a dois é um castigo. Um castigo. Sem essa de mim, eu vou me dar. Como essa palavra, com a voz. Mas o amor é tão lindo e eu só penso em você. Meu Deus, a multa vem, viu? Mais foda, até as dez. Caga pra os que não vem. Dami. 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 Gente, canta, viu? Canta, viu? Canta, viu? Que voz é essa? A voz limpa, limpa dela, hein, cara? Esse homem não é famoso ainda, hein? Ah, mas o Brasil precisa saber. Que voz é essa? Mundo, que voz é essa? Toma, filha. Amigo, tô amando vocês se divertindo. Eu tô amando eles se divertindo, sabia? Toma. Ele é do bem demais, o John. O John é do bem. Vocês sentem a energia dele, pô. Menino, é do bem. Acabou, tem gente que é do bem. É igual esse rapaz aqui na minha frente. É do bem, ó. A energia dele como bem linda. Limpa, segura. Gente do bem, gente. Reconhece muito rápido. É porque a gente gosta de levar o aqui no prédio. O Samu e o pessoal tá aqui no prédio. O Samu e o Sin Ouvir uma linda canção, são mais alegres Que com você mulher, como é amar Que com você mulher, como é amar Bate a mão Meu Deus, só não me dá época da escola, velho Eu não tô com medo de brincar, nem mais de um minuto sem te ver Eita Amigo, tô apaixonado por ele Amigo, não existe 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 Música 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 E agora, o que é que eu faço? Vai ser esse meu... Safada! E agora, o que é que eu faço? E agora, o que é que eu faço? Eu faço esse meu... Eu faço esse meu... Eita... Bicho, tu tem uma sorte, viu, caralho? Ei! Ei! Não, beijinho, beijo gostoso, prazer! Ai, vocês estão casados! Eita, caralho! A prova de amanhã é quando beija, assim, ó... Carne toda na boca! Ai, meu Deus, São João chegando! São João chegando! Ai, vou fazer um São Joãozinho! Das antigas! Vai ser na fazenda! Vai ser na fazenda! Cara, eu tô ficando muito estressado nessa distância que o Lucas tá tendo, sabia? É, porque... Liga pro homem, cadê ele? Amigo, não, é porque... Chega um homem, mas assim... É tanta distância, ele fica distante! Antes que eu morra, eu virão de paz! A gente tá sabendo dizer, hein? Ai, os vizinhos tão gostando! É uma criança, tá levando tempo, não? Não, não, não... Olha aí! Tem um ali na piscina verde, ali também, né? Ah, tem jeito, vai ver! Os vizinhos tão curtindo, os vizinhos, olha! A parte do John tá aqui da casa do John! Tô te ouvindo, tô te ouvindo! É isso aí! Canta pra caralho! O nome dele é Jordan! Jordan! Anota esse nome! Jordan! Pesquisem aí, Jordan! Uh! Essa música é dele! Irrevocável! O nome da música! O nome da música! Onde você bebeu? Vai cantar bêbada, Lud? Vai cantar bêbada? Eita caralho. Você consegue mesmo? Quero ver? Climão. MC Carol. Raquel dos teclados, gente. Olha a voz dessa mulher. Olha a voz dessa mulher. Bota pra roubar um. Eita caras soltos e será meu. Só minha vida é quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva, o mundo anda logo. Bota refletas e falas todo o meu. É o fim do ano. Pegaço de sangue pra tua alma. Tá no coelho do seu vento. E a alma pra me atendendo. Só tem quatro pessoas. Mas a mulher aqui vai ser doida. Ela quer uma multidão. É seca! É seca, Lud? Ai, que lindo! Ai, que lindo! Gente, Greg Queen foi lá na Casa da Barra. Eu fiquei apaixonado pela voz dessa pessoa. Ó, ó, ó pra isso. Vocês não vão reconhecer porque ela não está montada. Mas é um absurdo de voz. Ganhou um concurso fora do país. Chamado... Hoje era chamada de Rainha do Universo. Porque era um concurso que o mundo todo participava. E tem uma bolha, né? Pouca gente sabe que existe. Tanto talento assim. Tá fora e se eu tirar, cê vai atender. Diz que vai voltar. Só pra te desver. E se eu te disser que a vida tá bem. Sei que vou mentir. Vai que parte! Que pariu! Ah! 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 Puta que pariu! Ludmilla e Greg vai cantar juntos. Eeee! Ah! Ah! Nossa, que pariu, velho! Eu amo o que é o Ludmilla da vida, eu amo o que é o Ludmilla da vida! Arrepia aí, arrepia aí! Caralho, mano! Eu não sabia que ele cantava assim, não, mano? Amiga, né, pertença! Onde o Brasil vai entender como é que ele vai entender? O que é o Brasil?